Olá! Vamos lá para a nossa correção do Activity Book, página 51. Ok, esse aqui a teacher explicou na outra aula, a gente vai corrigir lá na aula do Zoom. Vocês vão mostrar o desenho e vão ler o que vocês fizeram aqui embaixo. Todo mundo fazendo, hein? E a number 7 a teacher vai corrigir agora, então. Então, vamos lá! A number 1 já está feita, eu já li para vocês. A number 2, does Kim like toast or peas? No, she doesn't. Então, a resposta é no. Qual deles que ela don't like? She doesn't like. Peas. She doesn't like peas. Então, vocês vão circular, peas. A number 3 já está feita também. Does Kim like toast for breakfast? Yes, she does. E a number 4, does Kim like sausage? Does she like sausages? No, she doesn't. Aqui a resposta é igual a do number 2, ó. No, she doesn't. Vocês vão escrever aqui embaixo. Agora, vamos ver o do Jim. Does Jim like carrots or potatoes? Yes, he does. Ok. Então, ele gosta. O que ele gosta está na mão dele. Então, o que ele gosta? É carrots or potatoes? Carrots. Carrots. Então, carrots, vocês vão circular, porque a resposta é yes, he does. Number 2, does Jim like steak or fish? No, he doesn't. Essa aqui é steak. Steak é beef. Um pedaço de beef, né? Isso é steak. É steak, é só para carne de gado, tá? E fish. A resposta é no. Do que que ele não gosta? What doesn't he like? Fish. He doesn't like fish. Então, é fish. Number 3, does Jim like carrots for lunch? Does he like carrots for lunch? Yes, he does. Então, a resposta aqui é yes, he does. Very good. E a number 4, yes, he does, que nem tá aqui, ó. Yes, he does. Aqui é she e aqui é he, hein? Não vão esquecer. Number 4, does Jim like potatoes? Does he like potatoes? No, he doesn't. Então, vai ser que nem a number 2, ó. No, he doesn't. Aqui embaixo. Ok? Então, a number 8, a gente vai corrigir lá na nossa aula do Zoom, gente. Por hoje é só. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Bye, everybody.